Mãe, que linda, meu amigo. Abacaxi? Que linda! Vocês estão vendo? Tem um abacaxizinho pequeno. Ah, pequenininho. Puxa, ó. Puxa devagarzinho. Tranco em tranco. Tranco em tranco. Tranco em tranco. Tranco em tranco e vai para trás. Isso aqui que ela pode vir na cabeça. Olha aqui. Você fica cuidando, cuidando. Olha que eu não tinha visto. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Consegue? Pode ir. Aqui ele tem um pé de pêssego. Está começando a dar florada. Esse aqui. Então, por que que ela tombou para o lado? Olha só. Foi atrás do sol, né? Foi atrás do sol. Foi atrás do sol. Tem época para podar? Como nós estamos agora na época de menos sol, as plantas dormem um pouco. Junho e Julho. Elas dormem. É hora de serrar. Porque tem menos ceiba andando na planta. Agora é a época de podar. Tirar todos esses excessos. Junho para Julho. Agora é a época. Só goiadeiro dá para deixar assim, meu Paulo. Quer ver? Olha. Aí você vai ver. Ela vai fazer... Você quer ver? Quer ver a gente começar a renovar essa planta? Vai. Sem muita conversa. Quer ver? Segura para você. Ela está indo para cima da mexerica. Tem encabimento isso? Ela está fora de padrão. Ela está totalmente errada. Mas olha que a guia aqui, olha. Tem uma coisa bacana aqui recomeçando. Um caminho novo. Então... Eu quero minha ferramenta. Segura aqui. Que... Pegar a serra elétrica. Já vi que as minhas não prestem. Não, não prestem. É costume. Não, prestem. Não, prestem. Aqui a minha é um pouco mais... Melhor. Desaciar. Não mais... É que ela é dupla. Ela é dupla. Calma, Teixeira. Calma, vai estar chorando aqui com dó da árvore. Não fica lá. Segura um pouquinho. Segura, só segura. Olha, essa planta, como ela está largada há seis, oito anos... Seis anos. Vamos chegar lá. Então veja, olha. Vou arrumar essa guia. Repara, olha. Qual é a natureza do pesco? Também ir para cima. Também ir para cima. Está florando bonito lá. Então, esquece. Como nós vamos renovar... Nós vamos ter que cortar aqui a guia principal. Vamos ter que renovar ele, abaixar. Para estourar brotos novos aqui. Aqui também vai estourar. Brotos novos? Vai, vai. Ah, tem um olhinho aqui. Vai, vai. Isso aqui, olha. É uma pequena renovação do que isso vai brotar esse ano. Para ano que vem, quando entrar sol, você começa a ter um pouquinho de... Certo, é deixar a planta inteira assim. Assim, olha. É assim. Porque ela está tumultuada. Não tinha sentido deixar aqui, lá em cima da mexerica. Então, por exemplo. Olha aqui agora, olha. Qual é a natureza desse pescegueiro? O pescegueiro vai para cima, olha. Foi embora. Está errado. Se isso tivesse sido puxado ano passado com uma borracha e um arame e uma estaca no chão, isso aqui estaria virado para o chão como deve. Quer ver o que eu vou fazer? O Silvio vai segurar. Silvio, olha. Vai virando. Pega mais na ponta. Mais na ponta. Para não lascar aqui, tá? Mais na ponta. Mais na ponta. Muito bem. Esta guia, a renovação desse pé, é isso aqui, olha. Porque aqui vai ser o local de renovação. Roda curta, porque ela está bem detonada. Isso aqui é velho. Repara, olha. Eu vou tirar da frente. Tem arame ali. Não, pode. Você põe um couro. Então veja, olha. Aqui é uma varetinha razoável. Esse para baixo tira. Esse aqui é tudo curto, porque a planta está cansada. A ponta tem... Vai dar florada bacana. Aqui vai dar pêssego, olha. Um pouco mais para lá. Isso. Aqui vai dar pêssego, olha. Cada borbulha dessa vai ser um pêssego. Virado para o chão, tira. Para o chão, tira. Para o chão, tira. Para o chão, tira. Lateral razoável. Segura aqui. Segura só. Isso. Pronto. Esta guia está pronta. Então, eu, Sérgio, eu não pensaria duas vezes. Eu. Tira que amarrar ela aqui. Amarrar ela. Isso aqui, olha. Então, olha. Uma borracha aqui, olha. Aqui, olha. Puxa para lá. Como ela já está judiada, olha. Como ela está feia para lá, não dá para ir para lá, porque ela está meia podre aqui já. Aqui ela está feia. Como aqui é um tronco e eu quero ele para direita e um para esquerda, isto aqui é sobra. Tchau. 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 Quando fizer a poda dessa vai dar sol para essa aqui também. Então nós estamos renovando essa plana. Ela está toda ruim. Eu fiquei com medo de agarrar esse botão aqui. Não tem? Só tem esse aqui para mim, para poder puxar ela se estragar aí. Ela vai roscar aqui, olha. Ah, é. Está vendo essa goiabeira? Uma coisa de louco. É um pé de mogno. Goiabeira é mogna. É goiaba mogno. Então, essas aves são fáceis de corrigir. Você pode lascar porque vai sair. Olha a lixia que nós vamos ver ali. A lixia está doente, hein? Não, é o que está no nosso programa. Olha lá. Chega perto lá, Virgílio, se você conseguir. A altura dela... Olha como ela está cheia de coxonilha. Nossa! De ácaro. Olha os ácaros. Igual, igual nós estivemos lá no Thiago. Olha aqui. Fazer o que com isso aqui, olha? Repara. Nossa! Olha como que está isso. Olha aqui. Olha o ácaro aqui, olha. É a mesma conversa, gente. Olha o ácaro aqui. Olha. Estão perguntando, Virgílio, por que a gente só fala de cúmulos na lixia? Como isso é um ácaro e o cúmulos é um acaricida. Ele é totalmente indicado para isso e não é calda bordalesa. Então está respondido. O cúmulos, que é enxofre, ele é acaricida. Como isso é um ácaro, se pulveriza só com cúmulos, porque é acaricida. Fazer o que com uma... Agora analisa, Virgílio, olha. O que é que uma pessoa vai fazer com essa planta? Toda ela doente, está com oito a doze metros de altura, fazendo sombra do lado e soltando o pó do ácaro para tudo que é vizinhança. Então, se faz radical ou não? Radical. Pronto. E taca fogo nisso. Isso não tem mais jeito. Põe fogo nisso, Virgílio. Põe fogo. Vamos falar dela já, já. Deixa acabar de ver lá. É que me chama a atenção a planta. Olha lá, já tirou. Olha lá. Duas pulverizações por mês na plantação. Só que tudo que está lá em cima não vai existir. Vai deixar só três, quatro galhas igual o abacaceiro, para baixo. Senão você não consegue cuidar. Isso está tudo errado. E o crime disso é que esse ácaro, porque essa planta veio da China 20 anos atrás. Isso tem na China. Lá eles pulverizam com o enxofre de pulverizar. Chama cúmulos. Então, ele é assim. Ele é um veludinho. Isso aqui é filote. Ah, sim. Isso aí despertou no Brasil faz cinco anos. Isso não tinha. Isso mata plantas? Não, não produz nada. Mas não mata plantas. Não mata. Mas aqui você passa o mofo dele. Olha assim, cara. Outras plantas passam. Não, por enquanto só da família dela. Então, aqui viu, Virgílio, como é gozado. Cada lugar que a gente vai, Virgílio, o manejo do erro, vamos chamar de erro, é tudo igual? Tudo igual. Igual. Por isso que a matéria nossa serve para o Brasil todo. Simples. Mostrou o galho que tirou? O persegueiro? Aí. Aí. Repara, pessoal. Olha. Olha. Quem olha, o pessoal ainda dá risada. Nós já estamos aprendendo, né? Que a gente faz a coisa porque tem uma lógica. Repara. Por gentileza aqui, ó. Pega mais na ponta para não lascar aqui. Pela história. Pega mais na ponta. Abaixa. E pode abaixar. Não tenha medo. Isso. Essa é a altura do teu olho. Vai colocar uma borrachinha aqui, com um arame e uma estaquinha ali. E ela vai ficar assim o resto da vida agora. Assim. Um para a direita e aqui, um para a esquerda. Agora você começa a analisar. Agora nós temos essa pernada. O que está abaixo? O que daria para manter uma terceira pernada para lá, onde está o Virgílio? Analise. Isso aqui está lá em cima. Fazer o que com isso? Já é perdido. Se tivesse torcido isso ano passado, ela estava bonita para lá. Mas aqui já perdeu. Não adianta chorar. Aqui já era. Nós não queremos a planta baixa? Queremos. Então. Olha que coisa mais difícil do mundo. Aqui não é uma pernada? É. Olha aqui. E se aqui você colocar, onde está meu dedo, outra borracha com arame, bater uma estaca lá, essa vai ser a terceira guia. Primeira, segunda e terceira guia. Eu não podo dar. Segura lá. Pode serrar lá. Pode serrar. Segura aqui o serro. Eu serro então, Sérgio. Vem mais para cá para não quebrar. Pega aqui a mão. Ele vai serrar a cadeira também. Eu serro. Então você vê que três serradas, não é que a gente veio com facão e deu dez facões usadas. Não existe que usar facão. É serra, meus amigos. Bem feitinho. Ô Sérgio, isso aí também é chamado de poda de colheita? Não, senhor. Não, é outra coisa. É formação. É formação. Poda, aqui chama poda drástica de reorganização. Poda de colheita é outra situação, né? É outra coisa. Tá. Certo. Que é para a produção, né? Certo. Essa abertura que fica no tronco aí, eu tenho que proteger, passar alguma coisa para não ter... Pode ser tinta látex. Tinta. Tinta látex. É uma base d'água. Base d'água. Funciona. Basta ver. Falta a bordalesa. Não. Também. Quando eles verem os programas nossos, eles vão ver a bordalesa. É que se eu começar a falar muito agora de cada bordalesa, eles vão ficar confusos. Pode ser tinta também, viu? Tem a medida lá. Devagarzinho, só para não lascar, tá? Não força muito não. Ó. Vocês veem que a gente faz bem enviasado, ó. Aí. Cadê a ferida aqui? Sim. Olha, cadê aquela planta de cinco minutos atrás? Cadê? Tá deitado. Já mudou bem, né? Cadê aquela? Bota a segurar aqui, faz favor. Só para depois o vigílio filmar. Puxa devagarzinho. Isso. Ó. Estamos organizando ela. Aqui nós temos uma bela guia. Olha quanta florada na ponta. Porque ela tava alta, pega um pouco de sol. Por isso que ela tá bonita ali e morto atrás. Por que que não tem galho nada aqui? Tá na sombra? Como é que você quer que nasça o quê? Então veja. Olha aqui. Aqui tem um galho razoável. Aqui atrás, ó. Galho seco tira. Tira a ponteira. Aqui vai dar dois pêssegos. Aqui tá muito feio. Aqui a gente atrasa. Eu tô vendo que aqui tem uma legalzinha. E isso atrasa. Um caminho pro meu nariz. Uhum. O que tá pro chão, tira. E deixa essa aqui a pontinha. Vai dar um pêssego aqui. Aqui tá todo horroroso. Então eu deixo bem curto. Tá pra baixo. Aqui tá indo pra cá. Já tá tudo tumultuado aqui. Então esse eu tiro fora. Quero um caminho novo. Aqui tá legalzinho. Curto. Aqui tá podre. Tira. Porque tem um legalzinho virado pra lá. Deixa isso aqui. Ó. Aqui eu arrumei um pouquinho. Então você vê que duas cerradas. Isso aí. Aí eu vou pôr daqui na frente. Só pra vocês verem. Olha. Aqui agora nós temos esta guia. Podre. Fora podre. Aqui um razoável. Ela tá muito feio. Não interessa. Agora nós temos aqui em cima. Você olha o aspecto dela. Fininha. Sem graça. Como eu quero renovar. Eu vou tirar aqui atrás. Pra energia daqui vir pra cá e refazer aqui no ano. Tirei esse ladrão aqui. Aqui tá pronto. Aqui. Vamos seguir agora. Olha que belo galho bonito aqui ó. Abriu um caminho aqui. E chama brindila. Viu pessoal. Ó. É aqui que nasceu o ano passado. Isto. Isto. É aqui que vai dar o pêssego. Vem cá ver onde é o pêssego ó. Aqui ele tem a borbulha. Ele tem. Três olhinhos. Um. Dois. O do meio é flor. Repara. Três. Aquele tá fraquinho. Mas essa flor é pêssego ó. Essa flor é pêssego. Tá na brindila. Essa tá muito perto. Eu tiro. Virada pro chão eu tiro. Virada pro lado eu tiro. Essa tá legalzinha. Eu deixo ela por enquanto. A gente vai fazendo e vai olhando ó. Olha aqui. Um caminho pra cá. Brindila legalzinho ó. Olha os três olhinhos ó. As três gemas. Um. Dois. Dois e um no meio. Fininho. A do meio é galho. As duas lateral é flor. Se é flor porque é pêssego ó. A ponteira sempre tira. E aqui também outra brindila. Porque ele acorda. Faz ela acordar. Além de limpar a ponta. Ela nasce pra cá. Perde. Perde energia aqui. Vem pra cá. Perde energia na ponta. Quando você acorda a planta. Acorda a planta. Porque a planta sempre tá tesourada. Ó. Aqui se vocês abrirem a planta. As tuas árvores aqui atrás. Entrar sol. Amarrar ela aqui assim. Vocês vão ver que vai segurar a fruta. Se vocês cuidarem dela né. E alguma fruta vocês já vão colher sempre. Com certeza. Ela tá bonita aqui da ponta. Atrasa. Ô Sérgio. Questão de adubo ali. Que pra mim manter ela assim ó. Florida. Ó. Repara uma coisa. Pera aí. Não esquece que vai falar. Repara que eu não posso cortar isso aqui assim. Deixar o toquinho. Porque todas essas gemas que tão aqui. É gemas que não é de fruta. As de fruta são essas de três. Entendi. Aqui. Ele tá saliente. Hum. É gema velha. Feia. Eu quero então. Eu não posso cortar curto aqui. Vou cortar aqui. Porque aqui vai dar pêssego. Aqui. Ano que vem tira aqui fora. Entendi. Tem que olhar. Tem a gema de produção. São três. 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 Ó. Olha aqui. Aqui é uma varinha legal. Aqui nós temos ó. Tô olhando a borbulha aqui ó. Aqui não é nenhum de fruta. Tem. Então. Aqui não tem três. Aqui é borbulha de três ó. Mas tem três galinhas. Não é? Não posso deixar três. Qual que tá mais perto da mãe? Esse é os da ponta. Qual que tá mais pra trás? Este. Então tira aqui. E esse tira a ponta. Essa é a ponta. Aqui vai dar quatro pêssegos. Sempre próximo. É. A gente sempre atrasa a planta. Então ó. Vamos lá aqui ó. Tira a ponta. Aqui vai dar pêssego. Aqui é tudo brindila de pêssego ó. Tudo de pêssego. Vai dar pêssego aí viu meu amigo. Vocês cuidarem dela vai. Agora veja. Quer ver? Olha o raciocínio. A ideia é sempre voltar as árvores de fruta. Todo ano. Aqui dá pêssego. Aqui dá pêssego. Aqui dá pêssego. Só como nós estamos renovando. Eu vou atrasar ela. Porque aqui tem a continuação. Olha aqui. Aqui ó. Nossa, é uma bela brindinha. Olha cada borbulha de três ó. Que maravilhoso. Aqui vai dar. Aqui vai dar dez, doze pêssego. Quando tiver tamanho de uma azeite. Metade da azeitona. Tira com a mão. Tem doze. Uma vara dessa não pode. Tem mais do que cinco pêssego. Então um longe do outro. Senão nenhum fica bom. Não. Esse alto se derruba. Você não vai cuidar. Aí eu trouxe um saquinho. Pra ensacar o pêssego. Eu trouxe. Vocês vão ver o que é. Aqui a mesma coisa ó. Aqui ó. Florada. Fruta. Ó. Fruta. Aqui fruta. Agora eu não quero atrasar. Tem que atrasar. Aqui tem uma legalzinha aqui ó. Continuação dela. Isso aqui é muito. Isso aqui é muito. Às vezes tá lá. Tá meio seca. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Ela tá pronta. Por isso tem que virar devagarzinho. Vocês entenderam? Sim Sérgio. Vocês entenderam como. Perfeito. Três serrada e uma tesourada. Que eu já falei. Renovou hein. É isso. Agora falta fazer o que? Largar ela outra vez pra lá. Ou arrumar uma estaca devagarzinho. Aqui Sérgio né. Uma borracha. Aqui é de três. Você fala que sai pêssego. De três. Sai pêssego. Sai pêssego. Porbulha de três. Porque as duas laterais é flor. É. Ó. Quem fala que essa planta. Quanta serrada nós demos? Uma. Três serrada. Quatro. Duas. Três. Três. Três pernadas. Lados opostos. Pronto. Três. 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 Um. Três. Ai. Um.